Matando ao pé do borraio, conto causos e amedota E o fogo ré e o campeiro, me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota DJ Rodrigo Campos, é uma porrada Quando a campanha em Reco, Demar e Capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Quando eu criei o remendado, dormindo pelos galvão Meto de um fogo de gão, meus cabelos em fumaça Tô no rosto de esteladão, aqui é pachadeiro, é quase no canel dito Domingo de arreiro, relixão da estrelaria Quando passar na cura, vai cantando em funerário Escultura em todo sono, de lado pequeno, relixão, boto no rio Na boca da noite me aparece e sorrindo Vem beijar pra tudo é cara, vai esticar a boca chorada Com uma cama de perigo, me acordo de malucada Descuro com uma mão pelada Acabando no banhadão Quando eu criei chupro e vagal Morrando o sistema antigo Comendo feijão mistido Com pouca graça e sem sal Quando o rosto de esteladão A que é pachadeira, é quase no canel dito Domingo de arreiro, relixão da estrelaria Com uma saracura, vai cantando em funerário Escultura em todo sono, de lado pequeno, relixão, boto no rio Na boca da noite me aparece e sorrindo Vem beijar pra tudo é cara, vai esticar a boca chorada Formando um alandado Na beira de um corredor No cabo de um socador Caso meu nome de arregal No meu banco vou estar Descubro a minha ganderhada De uma perda e desressada Meu carro toca A que é pachadeira, é quase no canel dito Domingo de arreiro, relixão da estrelaria Com uma saracura, vai cantando em funerário Escultura em todo sono, de lado pequeno, relixão, boto no rio Na boca da noite me aparece e sorrindo Vem beijar pra tudo é cara, vai esticar pra cachorrada A noção do capão Dois suquiagem, um bambu Uma trincheira, um jacu De tão suave a nas pitanga Eu ganho a moça na sanga Bela vaca e o pezeiro Com barulho doce e selo Eu encontro os dois de ganga Quando o rio tem uma dama A que é pachadeira, é quase no canel dito Domingo de arreiro, relixão da estrelaria Com uma saracura, vai cantando em funerário Escultura em todo sono, de lado pequeno, relixão, boto no rio A boca da noite me aparece e sorrindo Vem beijar pra tudo é cara, vai esticar pra cachorrada E aí, seu carro toca? Então se inscreva em nosso canal no Youtube Meu Carro Toca Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão O federal apaixonado O federal apaixonado É César Moreno Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama de dormir Não precisa ser a dona e pra mim Não precisa ser a bis dessa maneira Rasgo esse meu peito Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando Não vou ficar tentando achar explicação Um lugar no meu peito Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Um lugar no meu peito pra morar Não vou ficar no meu peito pra morar Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Um anjo de cabelo negros Um anjo de cabelo negros, olhos cor de mel Corpo desenhado, feito a pincel Parado em minha frente, eu não acreditei Meu Deus, eu nunca vi um anjo de pertinho assim No alcance dos meus olhos olhando pra mim Eu tô vivendo um sonho, foi o que eu pensei Um corpo lindo, deslumbrante, beleza sem fim Se existe algum defeito, eu ainda não vi As meninas dos meus olhos se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Linda igual você, eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mais linda que você Não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus, um anjo na balada Pra me amar de madrugada DJ Rodrigo Campos É uma porrada Um corpo lindo, deslumbrante, beleza sem fim Se existe algum defeito, eu ainda não vi As meninas dos meus olhos se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Linda igual você Linda igual você, eu nunca vi Eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mas linda que você não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus, um anjo na balada Pra me amar de madrugada Deixa só eu te tocar Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Linda igual você, eu nunca vi Pela cidade Você parece um sonho Mais linda que você não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus, um anjo na balada Pra me amar de madrugada Pra me amar de madrugada Meu carro toca Rainha! Adoro Demonstrar o meu amor De algum jeito Espressar o que se passa Em meu peito Mandei flores no trabalho Até tele mensagens Já pichei na sua rua Tato em seu nome junto com o meu em mim Já subi no palco pra me declarar pra ti Na rádio o locutor já sabe que sou eu que está falando Mas eu tô ligando pra provar que eu te amo Se quiser me chamar de louco eu nem ligo Pro que falam Essa música com todo o meu amor é pra você Se quiser me chamar de louco eu nem ligo Pro que falam Vou ligar pra rádio e me declarar só pra você DJ Rodrigo Campos É uma porrada Mandei flores no trabalho Até tele mensagens Já pichei na sua rua Tato em seu nome junto com o meu em mim Já subi no palco Já subi no palco pra me declarar pra ti Na rádio o locutor já sabe que sou eu que está falando Mas eu tô ligando pra provar que eu te amo Se quiser me chamar de louco eu nem ligo Pro que falam Essa música com todo o meu amor é pra você Se quiser me chamar de louco eu nem ligo Pro que falam Vou ligar pra rádio e me declarar só pra você Declaração de amor Declaração de amor E aí Seu carro toca? Então se inscreva em nosso canal no Youtube Meu carro toca Como folha seca ao vento Desci nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim Sozinho Já cansado de ir e te procurar Não dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu gosto Em meio a multitud É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida A minha vida Todo o meu mundo Tô procurando você Que com certeza Já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for Eu vou até o fim Eu continuo em busca deste amor Pra me fazer feliz E a sonidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz DJ Rodrigo Campos Já cansado de ir e te procurar Dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu gosto Eu não encontro seu gosto Em meio a multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar Pra você me entregar A minha vida Todo o meu mundo Tô procurando você Que com certeza Já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for Eu vou até o fim Eu continuo em busca Eu continuo em busca deste amor Pra me fazer feliz E a sonidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Tô procurando você Que com certeza Já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for Eu vou até o fim Eu continuo em busca deste amor Pra me fazer feliz E a sonidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz